Meus amigos, eu quero cumprimentar nesta noite a nossa deputada Fátima Nunes que venha brilhantar essa festa, o nosso futuro prefeito e futuro ministro prefeito devolhe a ideia, a dupla de vitória, de sucesso que vai reconstruir a Bump Quero também fazer menção aos candidatos avaliadores do meu partido PSC Quero também parabenizar os candidatos avaliadores desta comunidade Givanildo Pina, Domingo Pina, Cecília e todos os candidatos avaliadores Porque do lado de cá é só alegria, é só vitória E do lado de lá é aquela musiquinha, quer ver? Oi, oi, oi Levanta a bandeira Levanta a bandeira e diga Eu quero que eles ouçam Segura Só o povo Não quero chorar Não quero chorar Quem comer, comeu Agora meus amigos, você vai dizer pra mim que não comeram? Olha que estado está a praça daqui, vai dizer que eles não comeram? Olha que estado está a quadra de esporte, vai dizer que eles não comeram? Olha que estado está a creche, você vai dizer que não comeram? Meus amigos, vem pra cá pensando que somos bestas Fazendo obra, eleitoréia na calada da madrugada Olha e tem mais O piso que eles estão botando no mercado, depois do dia 8 eles vão tirar Porque eles não amam essa comunidade, eles não amam o povo dessa terra Porque quem ama cuida, quem ama protege e quem ama defende Olha aqui o livro do Pilóquio, olha aí Olha aí o livro da mentira, o livro do mentiroso Eu rasgo, sabe por quê? Mentiroso, mentiroso e mentiroso Meus amigos Os companheiros que foi falado aqui Que estão sofrendo ameaça, viu deputada Nós vamos lá Na Secretaria de Segurança Pública essa semana Pedir segurança de vida Para o candidato a prefeito Benone Para o candidato a ganhar vice-prefeito Lema Para os nossos vereadores, advogados E eu também estou sofrendo ameaça Mas meus amigos, se eles pensam que eu vou calar, eles estão de lado Eu sou uma massa de bola, um pouco mais bate, mais cresce Você sabe onde eu nasci? Eu nasci num lugar chamado Xixi Eu sou filho de um homem chamado Tavo de Mariana Que não tinha medo de nada Então comigo é assim, ó Comigo é assim, ó Pode vir quente Que eu estou fervendo A gente pega, mas não quebra Sacode balança Olha 10 mil pessoas tem nessa praça aqui, prefeito 10 mil pessoas A comunidade botou uma faixa dando boas-vindas, deputada Há um PT de Benone Há um PT de Nena Há um PT de Inchanger Fabrício Matheus De Isabel Há um PT de 2 mil, sabe porquê? Há um PT que vai reconstruir a RUP que está no chão Eu quero falar para o meu companheiro Ex-prefeito Leona Não basta só ganhar não Agora nós temos que esmagar Porque voto para mais de metro Eles estão lá na Baixa Grande Com a muquequinha Mas nós estamos aqui É com o povo Eu vou concluir Porque ainda tem a nossa deputada O nosso futuro prefeito e vice-prefeito Mas eu quero dizer uma coisa para vocês Eles estão desesperados Os amarelos amarelaram É dor de barriga Ui É pressão alta Ui E a música diz Eu não quero É chororô Eles foram eleitos Para trabalhar pelo povo dessa terra Mas Eu faço um pedido a vocês Não vote Não vote Vereador que está do lado de lá Vote nessa equipe aqui Porque essa equipe É a equipe que ama E a Bupi E digo mais No dia Quinta-feira que vem Vamos invadir E a Bupi Vamos invadir E a Bupi Levanta a bandeira aí Quem vai invadir E a Bupi Eles vão chorar Porque a Bupi Vai dar lança vermelho Um abraço de dois mil E vamos à vitória Eclesi 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 Eclesi